Aproveite a parceria entre o canal Tá Na Rede FC e a loja SatGames e compre já seu game de futebol. FIFA 16 apenas R$190 a vista. Pro Evolution Soccer 16 apenas R$155 a vista. Compre pelo link na descrição do vídeo e veja outras condições de pagamento. Fala aí meu amigo inscrito no canal Tá Na Rede FC. Vamos lá então para a série Invictus aqui no Pro Evolution 2015 do Xbox One. No último episódio a gente perdeu com o São Paulo no seu terceiro jogo aqui na série Invictus. A gente empatou 0x0 com a seleção argentina. Depois a gente empatou com o Real Madrid. E por fim perdemos pro Real Madrid de virada. Tava até indo bem no jogo. Acabei perdendo. E encerramos aí a participação do São Paulo na série Invictus com uma derrota então pro Real Madrid. Vamos lá então. Como eu falei no último vídeo. O nosso time da vez agora é o Botafogo do Rio de Janeiro. Aproveitando. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Vitor lá de Jaraguá do Sul. Torcedor do Botafogo do Rio de Janeiro. Ele pediu que eu jogasse com o Botafogo. Então vamos lá jogar com o Botafogo aqui pro Vitor lá de Jaraguá do Sul. Vamos acertar aqui o Botafogo. Fogão do Rio de Janeiro. Vamos lá então buscar nosso adversário. Vamos lá então pessoal. Encontramos nosso adversário. O Papaizinho ZL. Vamos ver com que time ele vai. Muito provavelmente deve vir um time gringo forte aí. Real Madrid, Barcelona ou Bayern de Múnich. É o que normalmente acontece. E tá lá mais uma vez. Mais uma vez só pra gente não estranhar muito. Mais uma vez vamos jogar. A gente vai jogar contra o Real Madrid. Esse aqui é de praxe. A pena mesmo. Vamos só mudar aqui a nossa formação. Vamos jogar aqui com. Vou tentar jogar com três atacantes. Na série acho que podia mudar pra Brazucas versus Real Madrid. Porque é impressionante como a galera só joga com o Real Madrid. Vamos lá então. Botafogo e Real Madrid. Jogão pra vocês aqui na série Invictus. E começa o jogo. A bola tá rolando no canal. Tá na rede FC. Olha o Henrique. Já meteu a bola nas costas. Lito o Elvis. Sérgio Ramos chega na marcação. O Elvis insiste. Grande finta. Deixou o Sérgio Ramos falando sozinho. Olha a bola na área. Quem é que sobe? Afasta de qualquer maneira. A bola ainda sobe pro Marcelo Matos. Bateu de longe. Que que é isso meu Deus do céu. Marcelo Matos. Olha como corre o bem. Cuidado hein. Cristiano Ronaldo. Ele é perigoso. Já fez a... Tentou fazer a finta. Aqui não. Dunkley. Toma a bola dele. Hum. Aí ferrou. Aí ferrou. Bateu de longe. Jefferson defendeu. Quase solto nos pés de Modric. Consegue fazer o corte. Bola pro Real Madrid. Tomamos o primeiro susto aqui. Vem com tudo o Real Madrid. Mano. O Jefferson fez a defesa. Mas quase entregou no pé do Modric. Olha o Benzema. Tentou fazer a graça ali. Deu o chapéu. Bateu pro gol. Jefferson mais uma vez. Grande lance do Benzema. Lembrando que esse chapéu não foi. Vamos. Puta que pariu. Um pé de passes ali. Boa. Boa. Afasta. Isso. Boa. Lucas Zen. Ó a bola enfiada pro Elvis. É pra fazer Elvis. É pra fazer Elvis. Bate pro gol Elvis. Bateu. É gol. Gool. Do Botafogo. Segura essa balada no fundo da rede. Afasta, afasta, afasta. Bora, bora. Cuidado pra não perder a bola aí, mano. Isso. Opa, seu juiz. E aí, seu juiz. Olha a bola enfiada no meio. Pode ser o segundo gol do Botafogo. Mas aí não tem velocidade o atacante. Aí faz muita diferença. Um jogador do nível do Real Madrid pro Botafogo, né, galera. Não só o Botafogo, como qualquer time BR. A coisa complica aqui. Frente aos gringos. Isso. Sai daí. Sai daí. Também chegando o Real Madrid. Olha a bola enfiada. Sai que é sua, Jefferson. Isso aí, moleque. O ataque ferro, hein. O contra-ataque é complicado agora. Aí ferrou. Aí ferrou. Cristiano Ronaldo. Jogou pro meio. Pode ser o gol do Real Madrid. Bateu. Defendeu. Jefferson. Saiu tocando errado. Recupera o time do Botafogo. Olha a bola enfiada. Pode ser o segundo gol. Bateu pra fora. Perde a chance de gol ali na cara do cacete. Isso. Toca essa bola. Não pode perder aí, Cidinho. Olha a bola enfiada no meio. Lá vem Botafogo. Grande lance. Pode ser o segundo gol. Cruzamento. Afasta de qualquer maneira. Contra-ataque do Real Madrid. Aos 45 minutos. Vamos pegar isso aí. Vamos pegar. Acaba, seu juiz. Não deixa não, seu juiz. A bola é nossa. Vai que é sua, Jefferson. Segura essa bola aí. Preferiu mandar pra frente. Vai acabar o primeiro tempo. Final de primeiro tempo. Botafogo vai batendo o Real Madrid. 1 a 0. Vamos lá então começando o segundo tempo. Segura aí. Ah, começou com essa palhaçada de caetilha, meu. Puta coisa chata no pés isso aqui, viu, cara. Como que vamos? Vamos lá. Tudo bem. Deixa ele. Lá vem Botafogo. Grande lance. Aí vem, insiste. Pega essa bola aí. Aí ferrou. Aí ferrou. Benzema na cara do Golbatão. É gol. Não é isso. Bola pra frente. Vamos lá. Vamos, Bill. Vamos, Bill. Você entrou pra fazer esse gol, Bill. Olha o cruzamento. Houve o desvio. A bola vai pra escanteio. Tocou errado. Cuidado. Isso. Ah, não. Toca em cima, meu. Boa, boa. É pra fazer agora. E aí, seu juiz. Ih, trabalha essa bola. Agora vai, agora vai. Tá na rede. É gol. Do Botafogo. Bill. É isso aí. Bora. Vamos que vamos. Faz a abertura. Isso. Vamos lá. Lateral pra gente. 2 a 1. Botafogo vai surpreendendo o Real Madrid aqui na Série Vítas. Grande bola. Lá vem Botafogo. Pode ser o segundo. Terceiro gol. Bateu. Defendeu o Cassis no rebote. Gol. Botafogo. 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 O Cidinho. Apareceu ali o Cidinho. Foi um tocadilho meio ruim, né? Mas apareceu o Cidinho e meteu a bola pro fundo da rede do Real Madrid 3 a 1. 70 minutos. 3 a 1, Botafogo. Subiu a zaga. Dividiu ali. A bola ainda sobe pra gente. Isso. Manda pra frente. Boa. Carleto. Isso. Já soltou pro Willian Arão. Tá pedindo ali o Cidinho. A bola é pra ele. Cidinho já deixou pra trás. Lá vem Botafogo. Vai rolar no meio. É só fazer. É só fazer. Bateu. É gol. Gol. E o Botafogo. Do Botafogo. Do Botafogo. E virou molheta do Botafogo pra cima do Real. Nem vi quem fez esse gol. Mas foi um rolaço ali. O cara já não quis saber. Já apertou o start ali pra tirar o replay. Mas estamos socando o Real Madrid aqui na série Invictus do Canal Tá Na Rede FC. Segura aí. Não vamos tomar gol não. Segura. Isso. Afasta de qualquer maneira. Vamos lá. Hum. Era por cima. Era por cima. Vem chegando o Real Madrid com. Com o Cristiano Ronaldo. Vai fazer o gol. Bateu. E tá na rede. É gol do Real Madrid. Caraca, velho. Segura aí. Não deixa. Não deixa o Real chegar. Tira feio. Boa. Tira feio agora. Isso. Trabalha a bola agora. Já perdeu a bola. E lá vem o Real Madrid. Boa. 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 Ah. Mas já entregou. Meu. E lá vem o Real Madrid. Descendo com o Cristiano Ronaldo. Se invadiar é perigo. Não deixa bater. Bateu na zaga. Afasta. Ainda a bola sobe pra cross. Se deixa bater de longe é perigo. Defendeu. Já sobe o rebote. Jefferson segura firme agora. Caraca. Segura aí. Thiago Carleto. Vai acabando o jogo. Já perdeu a bola. Lá vem o Real Madrid. Bola enfiada pra Benzema. Lui. Jogou no meio pra Cristiano Ronaldo. Bateu. É gol. Gol do Real Madrid. Costa no placar. 4 a 3. Segura aí. Se segura aí. 89 minutos. Trabalha essa bola. Já deixou no chão. Olha o lançamento. Pra Bill. Dominou. Pode ser o gol. Deixou falando sozinho. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Pra fora. Meu Deus do céu. Ele perdeu a chance. O Camisa 15 do Botafogo. Chegamos com perigo. 4 minutos. Acréscimo. Já foi 1. Quase 2. Vamos segurar aqui o placar. Cacilhas manda pra frente. Cuidado aí. Trabalha essa bola. Cristiano Ronaldo aperta. Isso. Valoriza a posse de bola do Botafogo. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Pega. 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 Olha a bola enfiada. Sai que é sua Jefferson. Sai que é sua Jefferson. Meu Deus do céu. É pra matar do coração. Acabou o jogo seu juiz. Já acabou. E acaba o jogo. Botafogo. Bate o todo poderoso Real Madrid. É isso aí. São os times brasileiros encarando aí os gringos. E conseguimos uma boa vitória. E era pra ser uma goleada. Acabou bobeando. Mas valeu. O jogo foi bom. Botafogo. Os 4 a 3. Mais acima no Real Madrid. É isso aí Vitinho. Com memória. O seu Botafogo conseguiu a vitória. E vai ter mais Botafogo. Então no próximo vídeo. É isso aí pessoal. Botafogo volta. Então no próximo vídeo. Muito obrigado aí. Se você gostou. Não esqueça do like. Se você não é inscrito no canal. E curtiu também. Se inscreva aí. Pra ajudar o canal. Tá na rede. Crescer cada vez mais. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tem mais Botafogo. Valeu.